E para a Páscoa teremos três atividades de artes. Vem comigo que já vai começar! Atividade número 1, carinha de coelho. Para essa atividade você vai precisar de prato de papelão ou isopor, papel, tinta ou canetinha, cola, tesoura, fita adesiva e palito de picolé. Vamos lá? Para fazer os olhos do nosso coelhinho vamos fazer dois círculos no papel branco. Agora com o papel vermelho vamos fazer mais um círculo, que será o nariz do nosso coelhinho. Com o papel preto vamos fazer dois círculos pequenos. Agora chegou a hora de recortar esses círculos. Vamos lá? Vamos pegar o prato e colar o círculo branco, que será a parte de fora do olho. E vamos colar agora o círculo preto, fazendo a parte de dentro do olho do coelhinho. Com o papel preto vamos pegar uma régua e fazer listas fininhas. Nós vamos recortar essas listas e fazer o bigode do coelho. Agora vamos dobrar essas tiras no meio. Dessa maneira a gente vai garantir que vai ficar o mesmo tamanho para os dois lados do bigode. Agora vamos pegar a parte onde a gente dobrou e vamos centralizar na nossa mão passando cola. Estou passando cola bem aonde está o vinco que foi dobrado. E vamos colocando as outras partes que também foram recortadas. Fazendo assim o bigode do coelho. Agora vamos passar a cola e colar o círculo vermelho, que será o nariz. Aproveitamos para passar a cola na parte de trás também. Pegaremos o prato com os dois olhinhos e vamos colar o nariz com o bigode. Olha que fofo que está ficando. Agora vamos fazer a boquinha. Eu usei canetinha, mas eu não gostei muito do resultado. Então eu optei por fazer com tinta. Agora em um papel branco vamos fazer as orelhas do nosso coelho. Eu desenhei, recortei e usei a primeira orelha como molde para a segunda. Agora depois de ter recortado as duas orelhas. Nós vamos pintar. Eu usei tinta. Porém pode ser pintado com lápis de cor, giz de cera, canetinha. Fica a sua escolha. Agora chegou o momento de colar essas orelhas no pratinho. Agora vamos pegar o palito de picolé, a tesoura e a fita adesiva. Com isso vamos cortar um pedaço, colocar no palito e colar no pratinho. Dessa maneira a criança vai poder brincar e se divertir. Olha que lindo que ficou o resultado. Agora vamos começar a nossa atividade número 2. Você vai precisar de papel, canetinha, cola, tesoura e palito de picolé. Em uma folha de papel vamos desenhar a mão, fazer o contorno e logo após vamos recortar. Agora vamos cortar o dedo do meio e logo após dobrar os dois dedos da ponta. Assim vai formar o coelhinho com suas orelhas e os bracinhos cruzados. Agora vamos pintar as orelhas. Eu usei canetinha, mas você pode usar lápis de cor, giz de cera, tinta, fica a seu critério. E logo após vamos fazer a carinha do coelho. Os olhinhos, o nariz, o bigodinho e a boquinha. Sem esquecer da sobrancelha. Agora para finalizar é só colar o palito no coelhinho. E ainda pode servir também como uma linda lembrancinha de Páscoa. Para isso é só colocar um chocolate entre os braços do coelhinho. E para a nossa atividade número 3 vamos precisar de papel, tinta, plástico bolha e pincel. Vamos começar desenhando o ovo de Páscoa em um papel. Esse papel vai servir de molde. Então precisamos fazer o recorte. Agora que o nosso molde ficou pronto, vamos pegar o plástico bolha e desenhar o nosso ovo de Páscoa no plástico. Após ter finalizado essa parte, vamos desenhar no ovo para que a gente possa pintar e deixar ele todo colorido. Vamos pegar as tintas e pintar cada parte do ovo de uma cor diferente. Música 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 Com um pincel de ponta fina, vamos fazer o contorno do ovo. Pronto, o nosso ovo está pintado. Nós vamos virar a parte da tinta e carimbar o papel. Feito isso, vamos tirar o plástico bolha de cima do papel. E está prontinho o nosso ovo de Páscoa. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueça, se inscreva no canal, dê seu like, ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui e compartilhe com os amigos. Beijinhos e até a próxima!